Leitura de palavras, família silábica, na, ne, ni, no, nu. Vamos lá? Na, ne, ni, no, nu. Vamos ler as palavras? Vamos lá? Aqui nós temos nabo, natação, nariz, navalha, nave, navio, neto, neve, ninho, noite, noiva, nove. Novelo, nublado e nuvem. Bom, aqui nós observamos uma ficha de leitura com palavras que focam a família silábica do na, ne, ni, no, du. Além da leitura, nós podemos registrar essas palavras no caderno, também fazer frases com palavras destas, podemos fazer pesquisas com alguma palavra dessa que a gente não sabe o significado, isso para ampliar os nossos conhecimentos. E também podemos observar palavra dentro de palavra. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra natação, não é? Que palavras eu vejo dentro da palavra natação? Aí eu vejo nata, eu vejo ata, eu vejo ação, ok? Então é nesse sentido que a gente pode olhar todas as palavras e encontrar palavras dentro de palavras. Vocês estão vendo aqui a palavra nave? Dentro dela nós não conseguimos ver ave, tá vendo? E é muito bom para os estudantes estarem em contato com essa atividade de prestar atenção de ter aquele olhar persuasivo, não é? Por exemplo, novelo, eu vejo nove, eu vejo elo, eu vejo velo e assim por diante, ok? Então, por hoje é só, até nosso próximo encontro!